Paulo André chora em entrevista sobre o racismo, meu maior medo. Na última segunda-feira, 15, Paulo André se emocionou em entrevista no podcast Podpá. Ao falar sobre questões raciais com os apresentadores Igão e Mítico. O ex-BBB iniciou falando sobre os ataques que recebeu ao se tornar uma figura pública. Vem a questão racial, a galera vem no racismo em massa. A questão racial é muito forte e a galera não está preparada para ver preto vencendo. A está se vitimizando não é? É muito real, muito nítido algumas situações, disse ele. Logo em seguida, Pá chorou ao confessar o medo que sente de seu filho pezinho. Passar por essas situações. Eu tenho um filho e meu maior medo é isso refletir nele. Eu entrei nessa parada de exposição e meu maior medo lá dentro, do BBB, era será que estou dando orgulho para minha família mano e eu tenho minha família e minha mãe vê tudo, completou o atleta. Confira. Após realizar sua primeira corrida nas provas de 100 e 200 metros rasos no Conto Paralímpico de São Paulo. Paulo André, que está retornando ao atletismo, recebeu uma mensagem de apoio de Jade Picon. Com quem teve um alfair na casa do BBB 22. Olha, eu já quero começar o vídeo dizendo que estou nervosa, mas muito positiva. Queria te desejar uma ótima corrida, um ótimo retorno. Eu estou muito feliz que você voltou, a correr. Já te falei isso e é isso. Vai dar tudo certo. Queria dizer o quanto você é especial para mim e sei que eu vou estar longe. Mas vou estar torcendo muito por você, disse Jade no stories de seu Instagram. O atleta não pode deixar de retribuir o carinho. Obrigado pelas palavras marrenta. Eu nas pistas e tu nas cenas. Pra cima, escreveu Paulo André. Fique por dentro de tudo que está rolando.